Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da situação aqui na Ucrânia. São duas horas da tarde aqui em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Aham, percebeu, né? Eu estou em Kiev neste momento. Não preciso mais falar os outros horários, mas eu vou falar assim mesmo. No Rio de Janeiro seriam oito horas da manhã, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ontem houve mais um grande ataque de mísseis russos à infraestrutura civil aqui na Ucrânia. Eu não estava aqui ainda quando aconteceu esse ataque, ainda estava no trem a caminho daqui. Mas eu acompanhei o que aconteceu e estava se prevendo mais de 100 mísseis russos contra os ucranianos. No final das contas foram só 18 mísseis lançados. E desses 18, 15 foram abatidos pelas defesas antiaéreas ucranianas, de forma que não teve dano nenhum. Aqui em Kiev não teve dano nenhum. Em Pavlograde teve um dano numa indústria química. Uma grande explosão, uma imagem realmente muito chocante. Mas, segundo tudo indica, não era equipamento militar, não era munição. Era uma planta química que produzia combustível sólido para foguetes e estava abandonada há um tempão aquela carga. Nós vamos entender esse assunto daqui a pouquinho também. Em toda linha de frente, os ucranianos têm feito vários ataques aqui na retaguarda russa. Então aqui em Melitopol, em Berdiansk, em Alchevsk, também aqui em Olesk. Um monte de ataques na retaguarda russa já antivendo o início da fase mais aguda da contra-ofensiva ucraniana que a gente espera acontecer a qualquer momento. Eu posso dizer para vocês que o dia está belíssimo aqui em Kiev. Eu não vou mostrar a janela do meu quarto por um excesso de precaução, porque, na verdade, não creio que eu seja tão importante para o pessoal querer saber onde é que eu estou. Mas, por via das dúvidas, eu só vou mostrar as imagens aqui do meu quarto depois que eu já tiver saído daqui de Kiev. De qualquer forma, acreditem em mim, o dia está belíssimo, um dia de primavera fresquinho, não está quente, mas com o sol todo aberto. Isso é bom sinal que está secando a região aqui, está secando a lama e possibilitando essa contra-ofensiva. E, lógico, também, Kiev é bem longe da linha de frente, mas a informação que a gente tem é que na linha de frente também a temperatura, o tempo está agradável. Em Barmut, os ucranianos fizeram uma grande contra-ofensiva ontem, retomaram boa parte das posições dos russos. Exatamente até onde eles foram, o que foi tomado, o que foi retomado, a gente não sabe ainda. Mas o que a gente sabe é que os ucranianos avançaram, ao invés dos russos avançarem em Barmut, foram os ucranianos que avançaram e com muitas perdas russas também. E a Força Aérea Ucraniana mostrou uma foto do SU-25 adaptado para lançar os mísseis Zuni. Esses mísseis foram disponibilizados pelos americanos já em janeiro, mas só agora eles conseguiram adaptar os aviões ucranianos para usar esses mísseis. E isso promete mudar muita coisa nessa história dos russos usarem bombardeios e coisa e tal. São mísseis AR-AR, ou seja, para serem usados contra outros aviões, e também AR-Superfície, ou seja, para atingirem alvos no solo. E são muito baratos, têm grande quantidade, isso pode realmente mudar a história dessa guerra. Bom, essas notícias foram sugeridas por Prigojinha Galo, Quero Trembolona É Pro Meu Cavalo e várias outras pessoas. Eu hoje tive que fazer tudo rapidinho, eu não consegui ler todas as notícias que o pessoal colocou, no que eu consegui algumas notícias aqui, eu já comecei a fazer a gravação porque eu não tenho tempo. Mas teve mais gente que sugeriu mais notícias da Ucrânia, eu vou ver se eu incluo no próximo vídeo que eu vou ter mais tempo. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a grande coisa que chamou a atenção ontem foi esse ataque em Plavohad. Plavohad é uma cidade ali próxima de Nipro, aqui, nessa região aqui, Plavohad, próxima de Nipro, é no Oblast de Nipro. E isso foi uma explosão realmente fantástica. Olha o tamanho dessa explosão que teve ali. Foram vários mísseis atingindo a região e gerando essa explosão enorme. Enfim, de tudo que aconteceu ontem à noite, isso daqui foi o mais sério, foi aquilo que mais deixou o pessoal preocupado porque os russos, por exemplo, estavam dizendo que esse ataque foram contra duas divisões de até 16 S-300, que são aquelas defesas antiaéreas, que ainda é a maior parte das defesas antiaéreas ucranianas. Embora ela tenha, hoje em dia, Patriot, tenha várias defesas padrão OTAN e padrão ocidental, o S-300 ainda é o maior conjunto, a maior quantidade que a Ucrânia tem de defesa antiaérea. Então, segundo os russos, esse ataque teria visado essas duas divisões e 16 S-300. E muita munição para os S-300 também. E como o Ozint Defender lembra aqui, até aqui nenhuma evidência disso. E a gente vai ver mais adiante que, na verdade, não, não foi isso. Foi outra coisa. Mas se fosse alguma coisa... Foi muito espetacular. Foi uma bola de fogo enorme. A coisa ficou queimando por muito tempo. Então, muita gente achou que, olha, dessa vez, os russos, de fato, atingiram um alvo militar, atingiram algum depósito de munição ucraniano. Muita gente pensou isso. Mas não, não foi isso. O que foi realmente é o que está explicado aqui. Apesar de muitas pessoas com cabeça quente alegando coisas na mídia social, a administração regional de Dnipro confirmou que foi a planta petroquímica que foi atingida próximo a Pavlorrad. Não depósito de munição, carregamento de armas, nada disso. Foi realmente uma planta petroquímica que tem lá. E essa planta petroquímica explodiu de forma tão espetacular assim, porque justamente era uma planta que produzia combustível sólido de foguetes. Lá na época da União Soviética, essa planta foi abandonada, ela não funciona mais, e aí ficou estocado lá uma quantidade enorme de combustível. Olha aqui o que a gente está falando aqui. A cidade ucraniana que está com medo do apocalipse. Se tiver uma explosão, será o final. Essa aqui é uma matéria de 24 de janeiro de 2020. Repara que isso é coisa antiga. Os moradores da região já reclamavam desse combustível armazenado ali naquela região há muito tempo. E aqui, eles falam que Svitlana Chaperenko, que é uma residente de Pavlorgrad, na região de Dnipro, falou sobre a questão na planta química e coisa e tal, que nós vivemos numa bomba armada, em cima de uma bomba armada e coisa e tal, tem muita coisa ali. E isso daqui é abandonado, é coisa velha, não serve para nada, não é usado pela Ucrânia para nada. Então, explodiu. O problema de ter explodido é que causou muito dano nas residências próximas, nas outras casas ali, nos prédios próximos, mas em termos de perda de munição e coisa e tal, não tem nada. Muito provavelmente os russos fizeram esse ataque justamente querendo criar um factóide. Eles sabiam que seria uma explosão muito bonita, por quê? Recentemente, a gente falou no vídeo de ontem, os ucranianos atingiram o depósito de combustíveis lá em Sevastopol e pegou fogo lá em Sevastopol, foi também uma cena que chamou muita atenção. Então, os russos queriam fazer uma coisa que chamasse atenção também. Só que, diferente dos ucranianos, que atingiram algo que realmente machuca os russos, machuca a logística militar dos russos, principalmente da frota do Mar Negro, os russos atingiram um negócio velho, uma explosão, um material descontrolado, até que ficou uma explosão, se você olhar esteticamente, na explosão, ficou uma explosão bonita. Mas, em termos de objetivos militares, eles não conseguiram atingir, não. Ao contrário, conseguiram prejudicar civis mais uma vez, como é o padrão russo. Aqui está algumas imagens dos prédios próximos a essa fábrica, que foram danificados pela explosão ali. Então, dá para ver um monte de coisa quebrada. Até o momento que eu gravo esse vídeo, 34 pessoas foram feridas, inclusive cinco crianças. Uma criança de oito anos de idade foi ferida. Não teve mortos, teve feridos nessa explosão, que realmente devastou. Dá para ver que é devastação muito grande ali, próximo da região da fábrica que havia ali. Bom, além disso, os russos dizem que destruíram a linha de trem ali, a junção de trem que tem em Pavlohade. A gente não tem confirmação disso daqui, pode ser alguma coisa séria realmente, porque eles podem ter atingido essa região aqui. É uma região que tem várias linhas de trem aqui. Dá para ver que é uma grande junção aqui, a linha de trem de vários lugares. Pode ser que eles tenham atingido essa linha de trem. Mas aí cai naquele negócio que eu falei para vocês, consertar linha de trem é muito fácil, é muito rápido. A Ucrânia tem todos aqueles sistemas de reparo automático de linha de trem. Vocês já viram como é que é um trem que vai no próprio trilho, aí ele sozinho faz toda a substituição do trilho na região. Muito bacana isso. Então, assim, pode ter acontecido, eles terem destruído a junção ferroviária, pode ter acontecido sim, mas isso provavelmente não vai atrasar a contra-ofensiva de forma significativa. Bom, outra coisa que estavam falando ontem é que no ataque de ontem teria morrido um general, o general Volodymyr Oleynik, teria comandado as forças territoriais ucranianas. Isso aqui é fake news, tá? Isso aqui é um canal dos próprios russos, dizendo aqui, olha só, a importância de verificar a informação. Disseram que um general não existente foi morto na linha de frente, e agora os ucranianos estão rindo dos russos, espalhando esses fakes. Então, os próprios russos, reconhecendo que não teve nenhum general ucraniano morto ontem, não teve nada disso, foi fake news criada por alguém lá que acabou vazando, né? E, bom, ontem o que teve, além desse ataque em Plavorradia, Plavorradia foi uma coisa, aí outra coisa que teve, depois disso, a aviação estratégica russa, os TU-95, que são os bombardeios russos, todos eles levantaram voos, no total tinham 17, no final do momento tinham 17 aviões ameaçando aqui, voando em direção à Ucrânia, né? E muita gente ficou preocupada nesse momento, achando que haveria uma grande chuva de mísseis, né? Porque 17 bombardeios, cada um pode levar não sei quantos mísseis, no final poderia ser um salvo enorme de mísseis. Mas, no final das contas, foram apenas 18 mísseis lançados, e desses 18, 15 foram derrubados pela defesa antiaérea, foram mísseis Ha-101 e Ha-555, então, são aqueles que os ucranianos já têm um know-how muito bom de defesa antiaérea. Aqui em Kiev, diz que teve um monte de pop, pop, pop no céu, que eram justamente a defesa antiaérea funcionando aqui em Kiev, então, eles tentaram atingir Kiev, mas a defesa antiaérea já interceptou e impediu esse tipo de coisa. Na Ucrânia inteira, houve três mísseis que atingiram o alvo, mas não foi nada significativo em termos de dano, né? Aquela questão ali de Plavohad foi um outro ataque que eles fizeram anterior, né? Bom, e outra coisa que estão dizendo, a gente não tem certeza, não tem confirmação, e lógico, não teremos essa informação tão cedo, é que aparentemente esse foi o primeiro uso do Patriot aqui em Kiev, né? O rumor é esse. Como o pessoal viu, uma defesa antiaérea meio diferente aqui, eles estão sugerindo que pode ser isso, que pode ser o Patriot já em operação aqui protegendo a capital Kiev, né? E nesse sentido, a gente está muito bem defendido agora, né? Mesmo os melhores mísseis russos podem ser interceptados pelo Patriot, é lógico, não existe defesa antiaérea 100%, mas a sensação de segurança é muito grande aqui, né? Aliás, eu vou depois botar um vídeo lá no meu outro canal contando a minha história do trem, eu vindo de trem da Polônia até aqui, e também vou botar umas imagens aqui, que eu gravei na rua, vindo de táxi, da estação de trem até o hotel, a cidade está numa vida normal, tá? As pessoas estão na rua, trabalhando, hoje é dia 1º de maio, então não estão trabalhando, estão passeando, comprando, enfim, é feriado aqui, mas a cidade está normal. E eu devo gravar mais vídeos também em termos de vlogs, lá no meu outro canal, no Diários da Quarentena, não deixa de se inscrever lá também, vou botar o link do vídeo aqui, nesse vídeo aqui do Ancapso, né? Bom, os ucranianos andaram fazendo algumas coisas também, né? Por exemplo, isso aqui foi em Berdyansk, uma sabotagem na linha de trem russo, botaram um explosivo na linha de trem, e daí quando passou esse trem aqui com uma grande quantidade de combustível, o explosivo detonou, e acabou causando esse descarrilamento aqui, bem grande, tá aqui, foi uma... isso aqui sim causa um dano significativo, não é que não possa ser consertado, tá? Como eu falei, consertar a linha férrea é relativamente rápido. Agora, nesse caso aqui, dá mais trabalho, por quê? Porque você vai ter que fazer todo o rescaldo, vai ter que tirar o trem ali daquela região, vai ter que, enfim, fazer toda uma coisa prévia para conseguir, aí sim, reparar a via, né? Bom, além disso, temos a informação também que aqui em Vasilívica, que fica próxima aqui a Zaporizia, aqui em Zaporizia, a cidade de Zaporizia em si está nas mãos dos ucranianos, mas uma parte do Oblast de Zaporizia está ocupado pelos russos. E aí, você tem, seguindo o Rio de Nipro aqui, você tem Kamiansk, que é essa cidade aqui, que está na mão dos ucranianos, e em seguida é Vasilívica, que está na mão dos russos. Parece que houve um grande bombardeio em Vasilívica, os ucranianos atingiram a Vasilívica com muita força, isso pode indicar também mais uma parte da preparação para a contra-ofensiva. A gente imagina que, aqui sim, imagino que tem um grande interesse numa contra-ofensiva daqui. A gente viu que ontem também aqui em Nova Karhovica teve também muito bombardeio aqui, e a gente vai ver também que em Olesk, aqui próximo a Herson, ou seja, os ucranianos estão acionando a artilharia em toda a linha de frente aqui, é a preparação para a grande ofensiva. Vai acontecer imediatamente aqui? Será que eu vou vê-la acontecer enquanto estou aqui em Kiev? Não sei. O planejamento, só o pessoal da Ucrânia que sabe, mas eu estou torcendo, quem sabe, né? Aqui também em Melitopol, um hotel em que os russos estavam hospedados lá, estavam guarnecidos lá. Teve um pequeno problema, um problema de High Mars, e aqui está a explosão aqui em Melitopol. Melitopol é a grande base na retaguarda russa, então o local de conserto de equipamento, de tropa, de preparação para a linha de frente, é tudo feito aqui em Melitopol, é uma cidade muito estratégica, e daí os ucranianos estão fazendo o devido trabalho de desratizar a cidade, né? Bom, teve Bavovna também em Berdiansk. Bavovna é quando eles chamam explosão do bem, né? Explosão legal, coisa russa explodindo. Então, aqui em Berdiansk, é bem longe aqui da linha de frente, mais de 100 quilômetros, e daí o pessoal está preocupado, quer dizer, o pessoal russo está preocupado, porque isso não pode ser Raimars, estaria muito perto aqui da linha de frente, o Raimars, ele vai até 95 quilômetros, então em tese, se o pessoal lá da Ucrânia der uma forçada de barra, 100 quilômetros chega, mas eles nunca vão botar um Raimars aqui na linha de frente, aqui pertinho da linha de frente, eles não são loucos de fazer isso. A Ucrânia tem poucos Raimars, então ela quer aproveitar cada um deles ao máximo, né? Então, como tem mais aqui pra trás uma distância do lançamento, certamente não seria Raimars. O que eles usaram, a gente não sabe, mas a gente sabe que os aliados estão dando armas de alcance maior para a Ucrânia. Parece que não é o Atakmiss, pelo menos o que estão dizendo é que não é o Atakmiss, mas são outros mísseis que também têm alcance equivalente, né? O Alchevski fica aqui, próximo a Luhansk, é outro hub muito importante para a logística russa e também foi atingido ontem. A gente não tem ainda informação exatamente do que foi esse tiro lá em Alchevski, mas que aconteceu alguma coisa por volta das 3h55 da manhã horário daqui, né? O Alchevski também, um local que estava sendo usado também como barracas, né? Como dormitório para as tropas russas. O Alchevski, vocês sabem, é aqui ao sul, em frente a Herson. Herson está aqui, O Alchevski está aqui. É a cidade que fica bem em frente à ponte de Antonívica e que eu mencionei para vocês, né? Se os ucranianos forem realmente fazer uma cabeça de ponte séria aqui, eles têm que tomar o Alchevski, não tem alternativa. Vamos ver se é isso mesmo que eles estão pretendendo, né? Então, atingiram essa região aqui. Aqui está o Eden, é o nome do local lá do hotel, da pousada que os russos estavam usando e ficou bastante destruído, né? Se tinha russo lá, os caras estão com problemas, pegou fogo tudo ali. Como vocês viram, os ucranianos fizeram aqui uma série de ataques aqui na retaguarda, a artilharia também está batendo muito aqui na linha de frente, ou seja, tudo indica que eles estão se preparando realmente para a contra-ofensiva. Em que momento que isso vai acontecer, a gente não sabe, né? Vamos aguardar aí nos próximos dias. Agora, o local onde ainda tem muita coisa acontecendo é em Barmut, né? Barmut, a briga lá está feroz, não está fácil para os ucranianos, eu tenho falado nos últimos vídeos, a situação está chegando num ponto que está quase ficando insustentável e os ucranianos terem que abandonar o restinho que eles ainda tomam de Barmut. Mas se você olhar aqui, aqui nesse mapa já dá uma ideia, os russos já estavam, já tinham avançado aqui até para essa escola aqui e os ucranianos aparentemente fizeram um contra-ataque aqui e retomaram uma parte significativa, tá? O que a gente tem de informação lá, a Ucrânia confirmou que a Rússia não controla a saída de Barmut, né? Houve um um papo rolando ontem de que os russos teriam tomado a O0506 e a T0504, que são as duas estradas de saída de Barmut, né? Se tomaram ou não, a gente não sabe. Por quê? Porque o que o ucraniano falou é que eles não tomaram a estrada de saída de Barmut, né? E a gente sabe que os ucranianos têm outras estradas aqui no meio, então talvez até os russos tenham tomado alguma parte aqui, mas como eles têm outras opções, não foi, não prejudicou as tropas ucranianas, né? Enfim, o grupo Azov-Salf aqui está reproduzindo algo que também foi dito pelos militares ucranianos, que a Ucrânia lançou vários contra-ataques ali em Barmut, né? Chamar de contra-ofensiva é muito, é contra-ataque, contra-ataque é mais localizado. A grande contra-ofensiva está acontecendo já, mas ali em Barmut eles fizeram um contra-ataque com muita força e obrigaram as forças russas a abandonar algumas posições, ou seja, eles não estão dizendo nem que a Ucrânia avançou, mas obrigou os russos a abandonarem posições, né? Isso foi reportado pelo Sirsky, que é o comandante lá da operação ucraniana ali em Barmut, e foi reportado hoje, dia 1º de maio, então seja uma boa notícia, a gente tinha vindo, estava vendo nos últimos dias cada vez mais os russos avançando, e eu falando para vocês, se chegar num ponto que os prédios ali não fornecerem mais defesa sustentável para os ucranianos, eles vão ter que sair de Barmut. Não vai ser problema nenhum se tiverem que sair, porque, como eu disse, o grande objetivo deles aqui em Barmut era desgastar as forças russas, e isso eles claramente conseguiram, o grupo Wagner hoje é um fiapo do que já foi no passado, os russos aqui não tem nem coragem de ir para a linha de frente no final das contas, porque acabam morrendo, então, de fato, o objetivo foi atingido já, se tiverem que abandonar Barmut agora não vai ser problema nenhum, mas, né, ficaria, do ponto de vista da propaganda, da política, ficaria algo estranho, ainda mais antes do 9 de maio, então, o fato de eles terem feito um contra-ataque e expulso, um pouco, afastado um pouco as tropas russas é um bom sinal aqui em Barmut. O Instituto Preciso da Guerra traz hoje uma avaliação dele sobre as constantes trocas do general comandante da Operação Militar Especial, que é como os russos chamam essa guerra, o impacto que isso está causando em termos de desorganização militar, né, para quem não lembra, essa guerra, quando começou, o Putin achou que ia ser tão fácil que ele botou cada general comandando as suas tropas e coisas e tal sem coordenação nenhuma, porque ele achava que ia ser um passeio no parque e aí todo mundo poderia se dizer general que comandou a invasão da Ucrânia, e coisa e tal. Só que, deu errado, né, aí ele teve que criar, ele criou outro general, que foi o primeiro foi o de Vortnikov, que foi o general responsável pela coordenação dos russos, aí não deu certo, aí mudou para o, como é que é o nome do outro? Eu não faço coisa, não vou querer lembrar o nome de general russo, deixa para lá, trocou para um outro cara, e agora trocou de novo pelo Gerasimov, ou seja, o que está acontecendo? Aí a gente está vindo o tempo todo trocando comandos de determinadas regiões, determinados distritos militares e coisa e tal, o Putin com esse troca-troca acaba prejudicando a organização militar, porque os soldados acabam ficando sem um planejamento unificado, né, mais uma coisa ruim aí que está acontecendo com os russos. Foi só isso que o pessoal do Instituto Preciso da Guerra falou hoje. Mais um drone foi visto em Moscou, a gente já falou há um tempo atrás que tinha visto, o pessoal fechou o aeroporto lá de Moscou por conta de drone, viram mais um drone agora, né. Aqui ele está falando que o Putin cancelou o 9 de maio, mas não, não é verdade não, né. Vai ter o 9 de maio lá na Rússia, pelo menos até aqui não foi cancelado, mas os russos estão muito preocupados, estão o tempo todo, estão fazendo um monte de varredura para evitar sabotagem, coisa e tal. O grau de preocupação que eles estão com esse 9 de maio já é uma vitória ucraniana, porque eles já estão colocando tantos recursos ali para proteger o desfile do 9 de maio que já estão tirando coisa lá da linha de frente se bobear, né, botando defesa antiaérea e coisa e tal, ou seja, só esse esforço todo que eles estão fazendo para um negócio que na verdade não vale nada, né, um desfile militar já vai ser algo positivo para a Ucrânia no final das contas. E para você ver como é que os russos estão apavorados com esse negócio do dia 9 de maio com o temor de um ataque por drone ucraniano, parece que dois russos chamaram policiais porque disseram ver, teve isso, dois drones ucranianos e coisa e tal, descobriram que eram estrelas. Os russos olharam para o céu e viram duas estrelas que eles não conhecem a astronomia, não sabem que estrela era e aí acharam que era drone ucraniano. Sim, porque o drone ucraniano liga o farol, você sabe, né, isso é padrão entre drones ucranianos ligar o farol para ficar bem visível no céu à noite. Cara, eu estou sendo irônico, tá, gente? Não, os drones ucranianos não têm faróis, eu estou falando isso pelo absurdo que é você olhar uma luz no céu e achar que é um drone, né, não faz sentido nenhum. Enfim, agora, uma coisa que os russos estão fazendo, eles estão bombardeando o espectro de radiofrequência em toda a Europa, tentando identificar onde estão as defesas antiaéreas ucranianas. Isso aqui é uma técnica que eles estão usando para identificar defesa antiaérea, né? O pessoal da Ucrânia está sabendo, já deve estar preparado para isso, já deve estar se cuidando para não identificar o posicionamento das defesas antiaéreas, mas os russos estão tentando identificar isso. Bom, você lembra que alguns dias atrás o Xi Jinping ligou para o Zelensky, né? Foi uma ligação quase cortês, quase diplomática, sem nenhuma aproximação significativa, apesar de que a gente não sabe o que eles negociaram, eles podem ter, sim, negociado alguma coisa significativa ali, a gente só não ficou sabendo, mas, de qualquer forma, isso deixou os russos muito chateados, os russos estão definitivamente muito chateados com isso, por exemplo, aqui, o Mardin, que é um propagandista russo lá da televisão russa, falando, não que o Xi Jinping, será que a gente pode chamar isso de traição? O Xi Jinping está traindo Moscou e não sei o que lá, porque eles falaram que era uma amizade para a vida toda, uma amizade sólida, agora estão conversando com os Zelensky, o cara realmente está achando que a China é aliada deles. Não, a China não é aliada de vocês. A China, ela tem a lógica dela para essa guerra, ela tem o interesse dela nessa guerra. É o interesse errado, mas o que esperar de uma ditadura? Uma ditadura ia mesmo para o lado errado, naturalmente. Ditaduras e governo Lula, são duas coisas que combinam muito bem e vão sempre para o lado errado, no final das contas. Isso aqui é uma excelente notícia, foi publicado pelas Forças Armadas Ucranianas, uma foto de um SU-25 com mísseis Zuni. Esses mísseis Zuni estão aqui, adaptados lá para serem usados pelo SU-25, isso é uma excelente notícia. Esses mísseis já estavam disponibilizados pelos americanos desde o início do ano, mas só agora eles conseguiram adaptar nos aviões ucranianos, isso vai ser uma coisa excelente. O mísseis Zuni é esse cara que ele tem uma capacidade muito grande, pode ser usado tanto para ar-terra como ar-ar, e isso pode ajudar bastante os ucranianos, principalmente porque é um míssel barato, então eles conseguem usar uma grande quantidade desses mísseis agora. Vamos ver, estou achando bacana, estou achando legal, estou ficando otimista com isso daí. E, gente, Kiev é uma cidade muito linda. Eu vou mostrar para vocês as imagens da cidade, é porque esse quadro aqui eu dou notícia, eu não quero misturar as coisas. Lá no Diários da Quarentena eu faço essa parte de passeio, de mostrar as coisas e coisa e tal, mas Kiev é uma cidade muito bonita. E tem um restaurante brasileiro aqui que foi bombardeado, vocês acreditam? Eu vi lá, eu tentei tirar foto do destroço, mas não deu tempo, o táxi passou rapidinho, que pena, né? Enfim, ainda tem marcas, ainda tem escarras da agressão russa aqui em Kiev, os russos estiveram aqui próximo a Kiev. O trem passa por Buxa e Irpin e dá para ver que a maior parte da cidade já está tudo renovado, já está tudo funcionando, tudo bonitinho de novo, mas parece que eles ainda deixaram algumas partes como um memorial para a tragédia que aconteceu ali, eu pretendo visitar esses lugares todos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Legenda por Sônia Ruberti